Diretamente da Secretaria de Finanças e Planejamento do município de Canindé, a nossa equipe traz um balanço de informações para você que nos acompanha. Vamos começar primeiramente com as informações relacionadas ao pagamento dos servidores públicos municipais. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, já começam a receber IPMC e educação. No dia 10, o Fundo Geral também é beneficiado. A partir do dia 13 deste mês, a questão da saúde também começa a ser beneficiada com o pagamento da folha. Segundo o secretário Fábio Soares, que repassou mais informações à nossa equipe, a expectativa é de que pelo menos R$ 8,6 milhões sejam injetados na economia do município. Este já é um marco da gestão atual por, por pelo menos quase três anos, garantir sem falta o pagamento para os servidores públicos municipais. No entanto, a pasta, além de cuidar das finanças do município de Canindé, também leva a frente no planejamento municipal. Inclusive, é a pasta que toma a frente no plano diretor municipal, que agora entrou na fase de audiências públicas. A próxima audiência marcada será no distrito de Vazante do Curu, a partir das três horas da tarde, no dia 9 de fevereiro, quinta-feira. Então, você, transportador, seja servidor público ou morador da zona rural, fique atento para estas e outras informações que irão surgir neste mês de fevereiro, chamando principalmente a atenção para o plano diretor municipal. Você que nos acompanha, morador da Vazante do Curu, já terá um marcado a partir das três horas na Capela de Santo Antônio, lá no distrito. Assim, você pode também estar participando ativamente na melhoria da qualidade de vida do seu município ou, então, do seu distrito. As imagens são de Mardon Marinho. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.